E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu e Caio Ribeiro vamos transmitir pra vocês uma partida da Liga. A expectativa é muito boa, vamos lá! A expectativa é muito boa. A expectativa é muito boa. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol. O cruzamento é bom. Saiu o cabeceio, saiu o cabeceio bom e a defesa melhor ainda ali do lance. Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. Todo mundo trabalhou bem. Sérgio Ramos. Olha ali o companheiro no meio, está pedindo a bola. Jogou dentro da área. Opa! Bola pela linha de fundo, esse canteio. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance pra amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Que perigo, hein? A zaga apareceu na hora certa. O jogo mal começou e já tem falta. O jogo mal começou e já tem falta. Pogba passou de bacanhar, jogou bonito. Lewandowski. Lewandowski. Olha a bola na área. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. Sai a bola. É escanteio. O time está reclamando da falta até agora. Vamos ver o lance de novo, Caio. O amarelo foi merecido? Merecido. Não tem do que reclamar. Ele pegou o adversário e o cartão amarelo foi bem aplicado. Saiu o cabeceiro. Defende o goleiro. Salto preciso. Opa, opa, opa. Quase foi para o chão. Tentou abrir o jogo. Salah. Sérgio Ramos. Jogo pela lateral. Olha a chance. Vem, gol, nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Chega na dividida. Não deu para o goleirão. GOOOOOOOL! Eles foram buscar o empate. Eu me arrisco a dizer que o empate é justo. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol para o outro ângulo. GOOOOOOOL! Vé... Vá, vamos, viva! GOOOOOOOL! ! 08663331D Vai levando a bola para o ataque. Abriu bem o jogo. Cruzamento feito. Vai levando a bola. A violência é perigosa. Kogba. Salah. Tocou de volta. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Lewandowski. Lewandowski. Tocou de volta. E você não levantou. Pechou de volta. Falou em novo. 秒 campaign. Letra! Ëeativa! Bola aberta na lateral. Sérgio Ramos. Bando direto, defesa sensacional do goleiro do vício. O Bandeirinha está dando escanteio. Bom cruzamento. Foi de cabeça. Foi de cabeça e é gol. Gol! 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 Eles já estavam amassando os caras. Caiu o gol era questão de tempo. Um prêmio para o time que está atacando mais e criando as melhores oportunidades. Foi o deslocamento antes do cabeceio que fez a diferença no lance, Thiago. O Bandeirinha está dando escanteio. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Cruzou. Lewandowski. Lewandowski. Cruzamento na medida. Aparece bem a defesa para cortar o cruzamento. Salah. Opa! 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 Tem que arrumar espaço na lateral. Que tabelinha para confundir a marcação. Falta. Muito bem marcada. Vai conduzindo a bola para o ataque. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. O show vai atrás! Vai colocando o apoio aproveitando a saída da bola e a ação. Oh! Devolveu rapidinho. O reduzido R îl, Mb Britsis! Oacı va-a-l, Mb Britsis! Oamız o Kurta! Eles vão tocando muito bem a bola. Salah. Sérgio Ramos. Gol, 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 gol. Precisão cirúrgica para colocar a bola lá no alto, Belo Gol. Teve coragem, porque podia ter explodido no travessão. Mas foi muito bem o lance. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. E você quer ver o gol. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Salah. Pogba. Pogba. O juiz pegou a falta por ali. Pode vir cartão. Amarelinho para ele. Merecido. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir para o juiz marcar a pauta. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Pegou o goleiro sensacional. Sai a bola, é tiro de canto. Ele tentou pegar o goleiro de surpresa batendo de longe, mas não rolou. Valeu a tentativa de fora. Numa dessas ele pega o goleiro desatento e acaba valendo a pena. Sai a bola, é tiro de canto. Olha lá, é caixa. Gol. Ele se mandou para o ataque para ajudar e não fez feio não, Caio. Esse é o elemento surpresa, Thiagão. O cara que vem de trás e surpreende a marcação. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Não perca a conta do placar. E nós ainda temos o primeiro tempo. O primeiro tempo termina com goleada. 4 a 1. Caio Ribeiro, será que precisava mesmo do segundo tempo ou já podemos voltar para o menu principal? Menu principal. Os times estão em ritmo completamente diferente. Rola a bola na segunda etapa e o segundo tempo só pode ser mais equilibrado, né? O primeiro tempo foi um massacre. Olha que bateu direto. Gol, gol, gol. Gol, gol. Caio Ribeiro, gol. Caio Ribeiro, a velha história é um clichê. Eu tenho até vergonha de falar, mas quem não faz, toma. E o time aproveitou a única chance que teve. E vamos ver o gol por um outro ângulo. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Salah. Opa! Se jogar na área é perigo. Ganha dividida. Lewandowski, saiu um, dois. Valeu o esforço para fazer o corte. Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. É escanteio. Mesmo dentro da área, não é tão simples acertar um chute colocado desses, Thiago. A bola foi indefensável no canto direito. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Errou completamente o passe e mandou pela lateral. Alteração em andamento. Queógico! Qualquer por um outro ângulo. A bola foi indefensável no canto direito. Onde está oito. Certamente. É escanteio no canto direito. E está escanteio em dia. E está escanteio no canto direito. Você procura. Onde está escanteio no canto direito. No canto direito. Onde está escanteio na tua principal. Quando está escanteio no canto direito. Há um lugar para o senhor. E aí, ele. E o角ação é um emplê. Salah. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Arriscou para o gol. É caixa, é caixa, é caixa e gol! E agora só falta um golzinho. Caio, eles foram buscar o resultado. É bonito quando um time não desiste do jogo, Thiagão. O empate já é merecido. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Salah. Desarme feito. O árbitro deixou. Pelo que eu entendi daqui, o professor tentou dar vantagem, só que aí marcou falta quando viu que não ia ter vantagem nenhuma. Foi uma finalização bem consciente, no canto esquerdo baixo. Ele colocou a bola onde quis. Bola passada para o lado. Ele não está sozinho, não. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Cruzamento na medida. Pegou o goleiro sensacional! Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Ele já tinha cartão amarelo. Pode ter saído por causa disso. Levandowski. Levandowski. Bateu! E é gol! 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 Ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso hat-trick. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Gol! 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 Olha, o time inteiro merece bicho em dobro. Foram buscar um empate impossível. Cannavaro. Salah. Salah. Olha só, vou dar a bola. Assim não vai adiantar nada, hein? Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. Uma substituição tática. O treinador ainda acredita na vitória. Gol! 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 Disputa intensa pela bola. O Bandeirinha está dando escanteio. A gente vai ver o gol de novo. Olha aí o replay. Ele bateu colocado e no meio do gol. É difícil dizer que era uma bola indefensável. Gol! 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 Mandou para a área, mandou de cabeça, dobro de cabeça, gol! Já dizem os gaúchos, não está muito dependente, virada sensacional, o time foi buscar um resultado para lá de perdida. Olha, se a defesa continuar marcando errado, esse não vai ser o último gol de cabeça que ele faz no jogo, Thiago. Passa de craque, hein? Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida, Lewandowski. Tenta arrumar espaço na lateral. Vai para o gol, defesa no reflexo do goleiro. Bola veio queimando. Bola pela linha de fundo, escanteio. Tentou o cabeceio. Olha que perigo, ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. E essa bola entra na categoria gols perdidos, hein? Era colocar a cabeça na bola e sair para o abraço. Que gol perdido. Olha, o cruzamento foi ótimo. O treinador sabe que a vitória não está garantida. Colocou sangue novo no time. O time sai jogando com calma, passando a bola. Sérgio Ramos. Saiu um, dois. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Nenhum trabalho para o goleiro. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Espalda do goleiro. Ele vai repor a bola em jogo. É lateral. Ele vai repor a bola. Am E atalte do goleiro. Aberra Okay. Da dépend ichi! Bola de graça pra defesa Ele pediu opção e a galera apareceu Olha o boleio É caixa Gol Eu não acredito que aparecia Defendido Saiu o gol de empate no final Que castigo, Caio, tapa na orelha A ducha de água fria A defesa vai ter que explicar essa bobeada pro técnico Custou muito caro Hoje qualquer erro pode definir a partida Tudo igual de novo Sérgio Ramos A movimentação até que foi bem pensada pra se desmarcar Mas ele partiu um segundinho antes do que deveria Foi impedido Boa tabelinha Lewandowski Daqui a três minutos o juiz vai apitar Sérgio Ramos Vem chuparinho na área Não tinha espaço pra cruzar Ele insistiu no lance Pegou na defesa Não tem espaço pra pisar Vamos ao final... Obrigado. Que hora para fazer essa falta. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Belíssimo corte no meio de campo. Vai conduzindo a bola para o ataque. Olha a bola na área. Olha só. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. Fim de jogo. A igualdade não saiu do placar. Fim de jogo. E que placar final é esse, Caio Ribeiro? É para fazer o bolão da empresa acumular. E o placar reflete muito bem o que a gente viu em campo, Thiagão. Um jogaço. Os dois times buscando o ataque o tempo todo. Para fazer o coloque do placar normal é esse. Vamos lá. E